Eu quero que você comece a sentir a coisa de Deus, eu quero que você comece a dar um furo para cima Que eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo leve, porque eu estou na presença daquele Assim como o Espírito Santo, comece a falar em outras línguas, assim como a vida não diz Eu continuo na presença de Deus Oh, Santo Deus maravilhoso Continuindo a presença de Deus Você é como a ovelha perdida Que mesmo perdida O pastor foi atrás Curou suas feridas, colocou em seus ombros Eu não sei Eu não sei Juntas o abenço Eu sei o que E o pastor cuidou Olhe numa parte Talvez era você Jesus te trouxe pra casa dele hoje Eu não sei como foi a maneira que você fez nesse jeito Mas eu sei que você chegou Eu sei que você chegou porque Deus quis trazer daqui Nessa tarde Pra passar esses dois dias Mas quando nós chegamos aqui nessa tarde Eu tomei o Espírito no meu joelho E valeu muito a pena eu estar aqui Não ia adiantar Se eu tratasse a saúde dos meus filhos no hospital Eu poderia conseguir a restauração da saúde dele Lembra da restauração espiritual Só Deus que pode fazer O que você tá passando espiritualmente É só Jesus Que pode restaurar a tua vida Não te preocupa se não tá devendo alguém Não te preocupa se teu gás tá acabando Te preocupa primeiramente com a tua alma Porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento É o que tu tens preparado O que tu tens preparado pra Deus A tua oferta É a tua vida mais importante do que tudo Abra o caminhão Nessa tarde Para o livro de 1 Timóteo Capítulo 4 Versículo 14 O que há dentro do meu coração? O que eu sou bom de fazer? Qual é minha sementinha dentro da igreja Na obra de Deus? Você já se perguntou isso? Qual é a tua utilidade na obra de Deus? Talvez você possa até saber Mas devido concorrência Devido a quantidade de irmãos Você ainda não está exercendo esse teu dono Mas uma hora A tua hora vai chegar Uma hora o que foi derramado Sobre o que foi citado Conforme a palavra de Deus Disse nessa tarde Uma hora vai chegar O teu momento de desenvolver E crescer Quem diria que Três anos atrás Eu estaria aqui O pastor Luciano Chegou comigo Lá na papelaria Do irmão Tônio Da Guadiciária E falou Eu achei meu vice-presidente Eu estava por fora Eu achei meu vice-presidente Eu não sabia nem O que ele estava falando E no ano seguinte Ele teve que ir para a missão E hoje eu estou aqui Pode ser meu último ano Talvez Mas Deus me colocou aqui E quem diria que eu estar aqui? Você é hoje jovem Talvez você está me ouvindo Mas daqui a um, dois, três anos É você que vai estar aqui É você que vai fazer parte Da liderança da igreja Para negociar o dinheiro do Brasil Só que o inimigo sabe Talvez você não sabe Talvez você não acredita Talvez você até tenha o dom Mas as pessoas dizem Que você não vai conseguir Mas o inimigo sabe O dom que você tem Ele sabe a força Que você vai fazer Quando você começar a exercer A tua função Glória a Deus Ele vai jogar para cima Ele vai tentar De alguma maneira Tentar desestimular de você Você já conheceu aquela pessoa Que era um ótimo cantor Um ótimo pregador Um ótimo levita Músico da casa de Deus Ajudava Hoje não estava no caminho do Senhor Porque o inimigo investiu Na vida dele E hoje ele não pode fazer mais nada Ele te abandonou Como teu irmão Ele abandonou o seu pastor Porque o inimigo sabe Porque o inimigo sabe As qualidades que ele tinha O inimigo sabe A qualidades que você tem Ele vai investir pesado Ele vai investir Para tirar você Dos caminhos do Senhor Jesus Cristo Porque ele sabe Que você É uma arma poderosa Se começarem a te atacar Se começarem a vir propostas Para te desistir Dos caminhos do Senhor Glorifica a Deus Porque ele sabe Que você é forte Querem que pôr o ânimo Por causa de passagens Por diversas tribulações Alegrave o Senhor Não tenha medo do desafio Não tenha medo da prova Que eu coloco sobre ti Mas o que muitas vezes Acontece com nós É que às vezes Nós nos empenhamos tanto Ah, eu vou me empenhar Ensina do primeiro amor Eu vou me empenhar Eu vou fazer tudo Que o pastor me mandar Você vai e faz Todo mundo já passou por isso Mas chega um tempo Que o cliente cansa Chega um tempo Que ele cansa O pastor liga Ele não atende Ah, eu vou me cuidar Apenas da minha vida agora Deixa esconder Deus pro solo Tá chegando gente nova Na igreja Deixa ele se ocupar Eu já tô cansado pra isso Eu já tô cansado Já tem muito jovem novo Começando aí Aí você começa a se afastar Aí eu vou só trabalhar Eu quero fazer o laestro Eu quero conseguir minha casa Eu quero conseguir minha moto Eu vou só trabalhar Eu vou fazer uma faculdade Eu quero conseguir Minhas coisas próprias Aí começa a faltar O culto de terça De quinta De sábado De domingo Quando pensar que não Ele já não se envolve Mais na igreja Deus vai estruturar A tua vida Pra que todas essas bênçãos Não venham te corrompendo Estirado a presença dele Porque se você Tentar com as tuas próprias forças O ser humano Acaba se orgulhando Daquilo que ele fez Ah, eu consigo Eu posso sozinho Eu tenho a minha casa Mas se ele não atende Mais o seu pastor Mas ele não vai mais em viagens Se surgir uma viagem O pastor não dá Eu tô quebrado O pastor Tô sem dinheiro Tem que pagar uma conta Tem que isso e aquilo Aí fica tudo difícil Aí eu tenho que concluir Esse trabalho Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que viajar Pra outro lugar As coisas de Deus Começam a perder espaço Pras coisas materiais Mas quando você Tá na presença de Deus Você esquece De tudo isso Você só foca Na presença de Deus E se você Estivesse na tua casa Lá no Curitiba Na Quateada Em Maués Você não sentiria O que você está sentindo aqui E o inimigo sabe O bom que você tem E as vezes o líder fala Vai lá Busque aquele irmão Certamente ele chegou Perto de uma figueira E ela não tinha frutos Ele aguardiçoou a figueira Porque ela não tinha frutos Quando as vezes o seu líder Chega com você E você não tem nada a oferecer Irmão vai lá Tocar Pastor Eu tô meio enferrujado Irmão vai lá Cantar Pastor Eu não sei Enganar Irmão vai lá Pregar Pastor Eu não preparei nada Desperta o bom Que é de ti Jovem Você tem um nome Não é motivo de orgulho Não é motivo de orgulho Você dizer pra si mesmo Ter o nome Aquilo que você faz Com êxito Você sabe a capacidade Que você tem Você sabe a capacidade Que Deus colocou Na tua vida Eu sei O que eu sou capaz De fazer Porque Deus Confirmou Na minha vida Você sabe O que você é capaz De fazer Porque Deus Já confirmou Na tua vida Não desista Daquilo que Deus Colocou Na tua vida Pra você Pra ver os jovens Aparecendo aí Não é Porque o presidente É o irmão Tiago Não é porque o presidente Vai ser o outro irmão Não é mérito Do presidente Mas o mérito É da atitude Que eles tomaram Nesse momento Quando vocês Verem esses jovens Daqui o tempo Como pregadores Da palavra Como jovens Transformados Como jovens Diferenciados Você não vai usar Outra desculpa Não vai ter Outra desculpa Vai ser porque Eles chegaram no altar Pra eles Eerceram o dom Eerceram a função Se condicionar Naquilo que eles Acreditavam Olha Em Deus 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 Com fogo Se coloque Como sacrifício Nessa tarde E você é o sacrifício De Deus Em 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 Deus Mas primeiro Precisa Se consertar No altar Se consertar No altar Que está quebrado Conserte o demontar Como foi dito Agora todo Pelo Obreiro Emerson A graça Do Senhor A graça Dos senhores É a oportunidade De alcançar O misericórdia O perdão Esqueça Se as pessoas Estão dizendo Que você Não tem a capacidade E você tem Aleluia O congresso Do monte Sinai Já começou Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus está enchendo Enche-me A presença de Deus A presença de Deus Enche-me 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri